Peão seguro. Vá com cuidado e chega bem a todo lado. Caminhada noturna. Anualmente, os peregrinos rumam a Fátima. Grande parte do seu percurso é feito na estrada. Conhecem bem os riscos que correm, principalmente à noite. Apesar de verem os veículos que se aproximam, sabem que se não tomarem as devidas precauções, os condutores podem não os ver. O lema é ver e ser visto. Por isso, todos usam roupas claras e material refletor. Alguns levam também lanternas, viradas para o chão, para não encandear os condutores. Como circulam num grupo organizado, sabem que devem ter pelo menos uma luz branca dirigida para a frente e uma luz vermelha dirigida para a retaguarda. Cumpridas as regras de segurança, todos os caminhos vão dar a Fátima. Para saber mais, descarregue o Guia do Peão em www.ansr.pt. Música 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 Música